Boa tarde, estamos feliz de estarmos aqui, estamos nessa transição, né, daqui entre o Novo Osasco e estamos na direção do Espírito de Deus, que Deus venha fazer o melhor, minha esposa está aqui com vocês, sento todos os cultos, só nascer que ela não teve, né, que nascer ela foi comigo pra lá, tem como, mas estamos aí nessa transição e eu creio que o melhor de Deus está para nós, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor João, pela confiança, obrigado, viu? Pastor Hermeson, obrigado, o senhor sabe que o senhor é meu professor. Aos obreiros, irmão Francisco, pastor Miguel, está de volta, feliz de ver o senhor, coisa chique, o senhor está chique, hein? Eu chego aí, hein, eu chego lá, no nome de Jesus. Minha esposa está aí comigo, vai louvar Jesus depois, e eu quero encerrar, eu tinha preparado uma mensagem, mas, eu chegando aqui o senhor mudou tudo, então eu vou pela direção do Espírito. Lucas capítulo 8, versículo número 54, o senhor me deu essa mensagem, nós vamos correr aqui, para terminar no horário, porque eu não gosto de passar de horário. Lucas capítulo 8, versículo 54, glória seja dada ao nome de Jesus. Já ministrei algumas vezes dessa mensagem, mas, o senhor colocou no meu coração para ministrar hoje aqui, e eu vou transmitir ela ao teu, em nome de Jesus. Quem achou, diz amém? Quem não achou, diz me socorre. Todos acharam, né? Vamos lá? Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, 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 amém. Olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos olhar ao Velho Testamento, Deus procurando homens e mulheres valentes para entrar na guerra. A Bíblia diz que, ao procurar, o senhor não consegue achar um que tampasse totalmente as brechas. A Bíblia agora vai dizer uma coisa interessante. Quando entramos ao Novo Testamento, a Bíblia diz que nasce-se um menino. E esse menino vai nascer por causa da promessa que foi feita no livro de Gênesis, lá no capítulo 1. Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor, agora Deus, aparece a Adão e Eva e diz assim, olha, Adão, você vai viver no suor do teu trabalho. Eva vai sofrer tua dor do parto. E a serpente vai nascer um do ventre da mulher, que esmagará a sua cabeça. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante. No Velho Testamento, toda criança da geração que nascia, que fosse do sexo masculino, Aleluia, os faraós que tinha na época, fazia de tudo para tirar a vida dessas crianças. Porque sabia da promessa. Mas já no Novo Testamento vai nascer uma criança. E quando todos os judeus estão esperando essa criança nascer de dentro do tabernáculo, de dentro do santuário, de mulheres que estavam lá dentro, essa criança agora vai nascer dentro de uma majetora. Vai nascer, Aleluia, do ventre de uma mulher que era rejeitada. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Quando Jesus vai nascer, no capítulo 2, no livro de Lucas, você vai ver, Jesus está nascendo dentro de uma majetora. Enquanto ele está nascendo, três homens estão chegando próximo. E quando avista aquela criança, ele se assusta. Porque a presença é tão grande, que ele sente alegria no coração. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai habitar na terra durante 33 anos e meio. E 30 anos da vida de Jesus é 30 anos de preparação. Então entenda uma coisa interessante. Jesus vai fazer milagres somente durante 3 anos e meio. 30 anos da preparação. Jesus agora vai se preparar. E o interessante, Fernando, é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava se preparando, numa das suas preparações, ele chega na cidade de Jerusalém, senta nas escadas do templo e começa a ensinar os sábios, os sacerdotes que estavam ali. E todos chegavam e diziam, quem é esse menino? Quem é esse poderoso em palavras? Esse era Jesus, aquela criança que muitos não valorizavam e não dava nada. Ele é filho de quem? Ele é filho de José. Ele é filho de Maria. Que Maria? Aquela que foi expulsa da sua cidade natal. Entenda uma coisa interessante. Jesus agora, ele começa a trabalhar. Na sua preparação, ele agora vai se preparando. E no capítulo 4 do livro de Lucas, você vai ver Jesus agora sendo pegado pelo Espírito, levado para o deserto, ficando 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele vai ser tentado durante esse período, mas todas as vezes que ele estava sendo tentado. Aleluia! Ele passava pela tentação porque ele sabia que um dia você estaria aqui, adorando, exaltando e glorificando o nome do Corteiro. Então, entenda, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ele agora vai chegar perto do mar. E quando ele chega a algum lugar, está pescadores agora lavando as suas redes. Aleluia! Pronto para guardar. Jesus agora olha para um e diz assim, Vem cá, entra para dentro do barco, que a partir de hoje você será meu discípulo. Entenda o que eu quero te dizer. Jesus não veio para o sábio, Jesus não veio para aqueles que se acham inteligentes, mas Jesus veio para aqueles que se acham nada, que não acham que são pequenos, mas ele coloca de pé, capacita e catiração, porque ele faz assim. É a atiração mesmo. Então, entenda uma coisa, no capítulo 5, Jesus agora pega o nome por nome de Simão Pedro. Coloca dentro do barco, você conhece a história, vou resumir por causa do horário. A Bíblia vai dizer que Jesus agora vai com ele ao mar alto. Eles pedem, são aqueles peixes que estão voltando. Pedro agora olha para ele e diz assim, Senhor, o que que tu viu em mim? O que que você viu em mim, Senhor? Como um cão sarneto eu sou. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Vamos fazer uma simbologia, a partir de hoje tu não sabe de nada, Pedro. Porque tu está achando que eu te conheço de agora, mas eu já te conheço. Já faz tempo, eu abaixo da vacaio. Levanta essa mãozinha que eu quero ser profeta na tua vida, nessa noite. Aleluia. Jesus manda eu te dizer. Você está achando que ele está te conhecendo do dia que você pisou dentro da igreja. Mas ele está dizendo, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu já fiz promessa desde um dia que você estava no ventre. Então, entenda uma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus agora vai passar pela cidade por nome de Cafarnaum. E Jesus quando ele entra na cidade de Cafarnaum, ele é bem recebido. A diferença do capítulo 4, quando Jesus entra na sua cidade de Natal. Que ele é mal recebido e até expulso da cidade. Entenda uma coisa interessante. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus agora vai começar a andar por dentro da cidade de Cafarnaum. E quando ele começa a andar para Sojão. A Bíblia vai dizer que ele começa agora a trazer multidões para próximo dele. Então, Jesus agora dentro da cidade de Cafarnaum. Ele olha para os seus discípulos e diz assim. Venha cá. Nós temos que ir para uma cidade. Qual é a cidade? Uma cidade chamada Naim. Entenda uma coisa interessante. Jesus no capítulo 7, ele entra dentro da cidade de Naim. Ele faz um milagre muito lindo. Aleluia. Ele ressuscita uma criança. Entenda. Quando Jesus ressuscita a criança, ele está ressuscitando o sonho daquela mãe. Porque a mãe estava com o sonho jogado dentro do Aleluia do Cafarnaum. Mas Jesus chega e ressuscita. No capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que Jesus agora chama os discípulos e diz assim. Entramos para dentro do barco e atravessamos para o outro lado. A Bíblia diz, pastor Hermeson, que quando Jesus entra para dentro do barco. Ele olha para o discípulo e diz. Eu vou deitar na prova do barco e descansar na minha cabeça. Entenda. Mas vocês vão guiar o barco. Escuta e preste atenção. Jesus não disse que ele ia via o barco. Ele ia descansar. Mas ele diz para o discípulo. Ei, a direção do barco agora está com vocês. Agora é com vocês. Guias o barco até o final. Só profetizar na tua vida. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. O barco não está sozinho. Jesus está no barco. Mas a direção ainda está na cama para você direcionar. Então entenda. Jesus agora vai em uma cidade. Aonde tinha um endemoniado. E você conhece a história. Quando Jesus pisa a planta do pé na cidade. O endemoniado já grita dizendo. Ô filho do Deus vivo. O que é que tu tem conosco? Deixa nós em paz. Porque ele sabia que estava pisando lá. Fernando, quem te escolheu. É maior do que a tua prova. Ei, tchau. Muita na raiva. Escuta o que eu quero dizer para você. Quem escolheu você. É maior do que a tua prova. Quem escolheu você. É maior do que o teu inimigo. Quem escolheu você. Eu estou dizendo. Levante essa mão para adorar. Porque quando você adora. Eu trago a providência para a tua casa. Para a tua família. Então entenda uma coisa interessante. No capítulo 8. A Bíblia vai dizer. Que Jesus agora vai. Expulsa o demônio. E agora volta para dentro do barco. E vai voltar. Para o mesmo lugar de onde ele tinha saído. Só que a Bíblia diz. Que quando Jesus vai chegar lá. Já tinha uma multidão o esperando. A multidão estava esperando ele. Já estava adorando. Escuta. Crente que tem a presença de Deus. Não olha para o tamanho da prova. Crente que tem a presença de Deus. Não abaixa a cabeça para qualquer processo. Escuta. Crente que tem a presença de Deus. Está na prova. Mas está dando glória. Crente que tem a presença de Deus. Está na luta. Mas está adorando. Crente que tem a presença de Deus. Está diante do mar. Mas está dizendo. Esse mar não é. Aleluia maior do que o Deus. A promessa de Deus está maior na tua vida. Se você acredita nisso. Dá para você adorar ele. Então entenda uma coisa interessante. Jesus vai voltar. E quando ele vai voltar. Que ele chega na flor. Do mar. Já tem um moço lá que começa a gritar. Oi Jesus filho do Deus vivo. Vá comigo até a minha casa. Porque a minha filha está enferma. Quase morrendo. E eu acredito. Que se tu for comigo até lá. Ela vai ficar curada. Quer pegar a revelação da mensagem? Pega aqui. Porque a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Não era qualquer homem que estava ali. Ele tinha autoridade sobre os seus ombros. Mas ele reconheceu que Jesus era maior. Aleluia. Que o que estava sobre a vida de Jesus era maior. Entenda. A Bíblia vai dizer que ele agora começa a clamar no meio daquela multidão. Mas tinha muita gente. Tinha. Mas entenda. Em todos aqueles que estavam ali. Somente um chamou a atenção. Eu não quero saber. Eu quero saber de uma coisa. Se você veio chamar a atenção dele. Começa a chamar ele agora. Porque ele está com a mão. Não. Não. A Bíblia vai dizer que Jesus agora para tudo e diz assim. Jair. Vão comigo. Anda. Bora. Vão para a tua casa. E Jesus começa a caminhar. Indo de encontro a casa de Jair. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa interessante, Luciana. Que agora Jesus parou. Por que Jesus parou? A Bíblia vai dizer que Jesus para. Porque ele agora olha para Pedro e diz assim. Pedro, quem me fui. Escuta. Mas Jesus estava indo para a casa de Jair. A sua filha estava quase morta. Sim. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Sabe por quê? Porque talvez o teu problema não é maior do que o problema do teu irmão. Jesus primeiro precisa resolver aqui. Para depois resolver você aí. Mas entenda. Mesmo assim. Jesus parou. Jair parou também. Tem crente que não para. Porque quando Jesus para. Ele começa a reclamar e murmurar dizendo. Ai, Jesus parou. Jesus já não fala mais comigo. Jesus já não usa mais profeta. Jesus já não faz mais aquilo. Tem crente que até desfia. E eu creio que aqui não tem. Aleluia. Tem crente que aleluia a Jesus. Porque Jesus parou. Mas eu vim nessa noite dizer uma palavra de Deus para a tua vida. E se você acredita nisso. Pega essa revelação. Porque quando ele para. É porque ele está movimentando as mãos para te dar vitória. Escuta. Ele não vai te deixar sozinho dessa peleja. Porque maior é a promessa de Deus na tua vida. Jesus para e pergunta para Pedro. Quem me tocou? Pedro olha para Jesus e diz assim. Tu está perguntando quem te tocou? Olha o tanto de gente que tem aqui. Eita. Todo mundo está te espremendo aqui. E aí Jesus disse. Muitos estão me apertando. E me apontando. Mas alguém me... Ai irmão. Pega. Não adianta pegar Jesus e jogar ele na parede. Não adianta pegar Jesus e espremer Jesus. Dizendo. Se tu não me der. Lága tu. Ele está dizendo. Quem fez a promessa da tua filha sou eu. Se você quiser passar pela prova, passe. Porque no final tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Tem vitória para tua vida e para tua casa. Não me der. A diferença está aqui. Quando muitos estavam espremendo Jesus. A mulher vem no meio da multidão. Toca na rola das suas vestes. E recebe a cura. Quer pegar a revelação? Vem comigo. A Bíblia vai dizer que essa mulher não era qualquer mulher. Ela está sofrendo 12 anos de uma enfermidade. Trancada dentro de uma raial. Não poderia sair para fora. Alguns estudiosos vão dizer que ela só poderia sair para fora durante 3 vezes ao ano. Para ir até o sacerdote. O sacerdote orar por ela. Para que ela pudesse receber um milagre. Mas todas as vezes que ela ia, ela não recebia um milagre. Então ela voltava do mesmo jeito que ela saía. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade. E a Bíblia vai dizer, Santos, que quando ela ouve falar. Ela enrola o seu rosto no manto. Abre a porta do arraial e diz. Eu vou. Porque se eu tocar na rola das suas vestes. Eu vou ser curado. Entenda. Jesus não fazia milagre somente com o estender de mão. Mas as suas vestes traziam milagre. Quando ela toca na rola das vestes. E quando nós falamos de rola. Nós falamos de mortado. Se você for para o livro de Levítico. Você vai ver o que a Bíblia está dizendo sobre a vida do mortado. A vida do ar. Sobre o mortado. E sobre a rola. Entenda o que eu quero te dizer. Quando ela toca na rola das vestes de Jesus. Ela recebe automaticamente um milagre. Glória. Quando automaticamente ela recebe um milagre. Jesus olha para Pedro e diz assim. Quem me tocou? Saiu a virtude. Pedro olha para ele e diz assim. Está todo mundo te apertando e te apalpando. Mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu a virtude. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é o problema que você está buscando. Aleluia. Para que Deus venha trazer vitória para a tua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando dessa noite. Mas eu sei de uma coisa. Que aquele que te fez a promessa. Ele está passeando por aqui. Aquele que te fez a promessa. Ele está andando por aqui. E ele está dizendo. É somente você tocar na rola das vestes. É somente você estender a mão. Para tomar posse do teu milagre. Porque o general está passando por aqui. Tem coisa nova de Deus chegando. Sobre essa igreja nessa noite. Que é, meninau, sai. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer. Ela recebe o milagre. Glória. Jesus pergunta quem tocou. Ela se manifesta de Senhor. Foi eu que te toquei. Venha por aqui. Ela vai até Jesus. E agora? Siga. E ela começa agora a seguir Jesus. Mas pega isso. Mas e Jairo? Jairo agora está parado. E a Bíblia vai dizer. Que Jairo agora começa a andar. Jesus olha para ele. E aí Jairo? Desistiu? Desisti nada Senhor. Arravou contigo até o fim. E agora ele começa a caminhar com Jairo. Só que a Bíblia vai dizer também. Que na segunda vez. Jesus para de novo. Mas por que Jesus parou de novo? Porque agora vem o moço de lá para cá. Aponta o dedo na cara de Jairo. E diz assim Jairo. Larga. Deixa de mão. Deixa Jesus embora. A tua filha já está morta. Jairo agora começa a ficar naquela dúvida. Sabe o crente duvidoso? Aí ele olha e diz assim. Rapaz. Eu estou seguindo Jesus desde lá de trás. Mas ele está vindo da minha casa. E agora? O que eu faço? Ficar naquela corda bamba? Aí Jesus agora olha para ele assim do lado e diz assim. Rapaz. Acorda. Sabe quem está do teu lado? É o meu da minha casa. É o meu da minha casa. Aleluia. Tira a dúvida do coração Jairo. Sabe quem está do teu lado? Acachoram a raia. Jairo olha para o lado e diz a paz. Eu estou seguindo Jesus desde lá de trás. Ele vem da minha casa. Pode até estar morta. Mas eu sei de uma coisa. Que o povo da filha está do meu lado. E tem ninguém para dizer. Tem ninguém para dizer. Tem ninguém para o meu Deus. Tem ninguém para o meu Deus. Tem ninguém para o meu Deus. Aí eu faço uma simbologia. A Bíblia não diz. Mas eu faço uma simbologia. Que Jairo agora olha para o moço e diz. Sai da frente, Satanás. Porque quem está do meu lado é melhor do que o tamanho da minha própria. Abaixa. Deixa eu profetizar na tua vida. Você acredita em profecia pela palavra? Levanta a mão em nome de Jesus. Deixa eu profetizar na tua vida. A tua prova não vai te destruir. A tua prova não vai fazer você cair. A tua prova vai te fortalecer. E deixar você mais preparado para a jornada que Deus tem na tua vida e na tua casa. Mas agora presta atenção. Meu Deus do céu, a hora está voando. Presta atenção, irmão. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Que quando eles mandam o moço sair da frente. Eles vão chegar na porta da casa. E quando eles chegam na porta da casa. Olha que coisa chique. Jesus agora para na porta. Jesus é educado, viu? Ele não entra não. Ele parou na porta. E quando ele para na porta. Ele começa a observar. Crente que quer vitória, irmão. Não coloca os bois na frente da carroça, não. Crente que quer vitória. Ele observa onde ele está pisando a planta do pé. Jesus para e começa a observar. Quando ele olha para dentro da casa de Jairo. Está uma multidão lá dentro, irmão. Tem gente chorando. Tem gente dando risada. Você já foi em velório? Em velório, se você for na parte de fora. Tem gente dando risada, se alegrando. Mas lá dentro tem gente chorando. Tem gente triste. Tem gente trazendo as condolências. Dentro da casa tinha um monte de gente. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus para na porta. Ele fica observando. O que está acontecendo lá dentro. Agora Jairo olha e diz assim. E aí, Senhor? Aí Jesus agora vai fazer uma pergunta. Jairo, eu posso entrar? Aleluia! A pergunta de Jesus para você nessa noite é isso. Ele pode entrar? Aleluia! Ele está parado na porta. Ele pode entrar? Pastor, como assim? Jesus não vai entrar de qualquer jeito. Ele precisa pedir licença para entrar. A casa é tua. Mas quem vai entrar é dono da casa também. Aleluia! Eu posso entrar, Jairo? Ah, Jairo pensa duas vezes. Ele diz assim. Entra, Senhor. A casa é toda tua. Pode entrar. Aleluia! Só que quando ele dá autoridade para Jesus entrar. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer a limpeza. Todo mundo está fora. Sai tudo. Porque agora quem vai entrar sou eu. Ei, você não tem. Aleluia! Milagre para trazer para a vida dela. Mas eu tenho. Você também não tem. Mas eu tenho. Vai sair tudo para fora. Quer pegar a revelação? Isso Deus me deu nessa mensagem. Qual é a revelação? Todos os demônios que estão atrapalhando a tua vitória. De chegar na tua casa. Vai bater e é tirada agora. Porque Jesus... Está entrando. Está entrando. Está entrando. Está baixando. Está baixando. Está raia. Ele vai entrar para mudar a história. Ele vai entrar para mudar a história. Não, meu Senhor. Ui! Vai sair um por um. Começa a sair tudo de cabeça abaixo. Aquelas corujas. Quem sabe? Coruja. Vocês sabem como é que eu sou, né? Vocês já viram pegando quantas vezes. Aquelas corujas ficam tudo assim, ó. Aí a coruja sai até de cabeça abaixo. Ixi! Mas fica tudo lá fora. Contemplando. Dizendo. E agora? O que vai acontecer? Ei! As corujas vão contemplar o teu milagre acontecendo. Porque Jesus está pisando dentro da casa. Mas aí Jesus entra para dentro. E aí, pastor? Quando ele entra, irmão? Ele começa a ouvir o seu barco. Quem gosta de fazer faxina aqui? O principal da faxina é no meio ou no canto? No canto sempre tem teia de aranha. Jesus olha e diz assim. Se tiver teia de aranha, não tem como entrar. Se tiver poeira, não tem como entrar. Se tiver entulho, não tem como entrar. Se tiver raiz de amargura, não tem como entrar. Vai tirando tudo. Começa a fazer a limpeza agora. Vai para a chura, vai para a cama raiva. Ah, mas a parede está com um pouquinho de reboco fora do lugar. Mas começa agora a alinhar. Passa a massa fina. Passa qualquer coisa. Mas deixa limpo. Deixa preparado. Porque ele vai entrar. Só que ele não entra na caixa de qualquer jeito. É preciso fazer a limpeza. Tirou tudo. Limpei. Limpei. Está tudo limpo. Aí agora a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Jesus vai para o quarto. Onde está a menina? E a menina? Está à porta ou está dormindo, irmão? Está dormindo. A Bíblia vai dizer que Jesus disse que ela está à dor? Mas agora vem um moço de lá para cá dizendo que ela está? Ah. E agora você vai acreditar em quem? Ele é dono da vida, irmão. Ele é dono da vida. Alguém pode até dizer que o teu sonho já está morto. Mas Jesus está dizendo. Eu sou, eu sou, eu sou a minha vida. E pegue o milagre para a tua casa e para a tua família. Eu sou a minha vida. Jesus para diante da menina. Filha, prepara o louvor lá rapidinho. Ele olha para a menina e diz, menina, lê. Não peguei. Não peguei. Pega agora. Jesus olha para a menina que está deitada. E diz, menina, lê. Desculpa. Crente nunca vai tomar posse da vitória doitado. Ele tem que estar de... Jesus está ressuscitando o teu sonho nessa noite. Jesus veio aqui para trazer vitória para a tua vida. Ele está ressuscitando o que estava morto. Ele está dizendo, vai ficar de pé para tomar posse. O que eu tenho para colocar na tua mão, Amália? Se coloca de pé, que eu estou acabando. Olha, eu terminei no horário. Que coisa chique. Entenda aqui para nós fechar agora. A menina senta. Jesus agora olha para a mãe e diz assim, venda para ela de comer para ela. Mas agora presta atenção. Qual casa que você quer que Jesus entre nessa noite? E a pergunta chave da mensagem é essa. Qual é a casa que você quer que Ele entre? Para trazer o milagre? É na tua casa conjugal? É na tua casa financeira? É na tua casa espiritual? Qual é a casa que você quer que Ele entre nessa noite? Porque Ele está dizendo, estava morto, mas eu sou a ressurreição para trazer vida. Caramba, Senhor, a vossa saiba. Há quantos anos faz que você não sabe o que é falar em línguas estranhas? Há quanto tempo faz que você não sabe o que é sentir a presença de Deus? Há quanto tempo faz que você não sabe o que é ter alegria dentro da tua casa? Jesus está dizendo, é só você pedir para que eu vou entrar para mudar a história. Qual é a casa que você quer que Ele entre essa noite? Eu quero que você feche os teus olhos agora, por favor. Isso é para quem acredita. Se você acredita, você vai tomando posse. Feche os teus olhos aí agora. E comece a falar com Ele dizendo, Senhor, é essa casa que eu preciso que Tu entre. É essa casa que eu preciso que Tu entre. Porque Ele vai entrar para mudar a história. Ele vai entrar para mudar a Tua vida, a Tua casa, a Tua família. Tem coisa nova de Deus chegando. Só nesse lugar. É minócio chorando a cabra da barralha. Feche os teus olhos. Pai, eu pregui a Tua Palavra. Agora é contigo, Senhor. Aonde tem um crente orando agora? Aonde tem um crente clamando agora? Pai, 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 Senhor, agora, pai agora, aonde?